Música 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estivam sempre convosco Amém Boa tarde e também boa tarde à família da nossa irmã, Almarinda Bentecourt, por quem nós celebramos hoje a Missa do Sétimo Dia E saudamos quem nos encontra em casa, sobretudo os ventos que nos acompanham nesta liturgia Nós celebramos hoje na Igreja Santa Edwides Uma santa muito importante da Polónia O Papa João Paulo II foi eleito Papa neste dia, 16 de Outubro de 1978 E um dos primeiros discursos que ele fez foi agradecer a esta santa Que é uma santa muito importante A padroeira dos endividados, dos pobres em toda a Igreja E portanto nós associamos-nos ao povo polaco A todos aqueles que celebram a festa desta mulher Que nasceu rica, mas que soube usar os bens que tinha Para, sobretudo, para os mais fracos E para melhor celebrar esta Eucaristia Tivemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus todo-Poderoso e a vós, irmãos Que eu temo muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos, que o vejo por mim a Deus nosso Senhor Deus todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Senhor, tem piedade de nós Cristo, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Oremos Deus eterno e omnipotente Dai-nos a graça de consagrar-nos sempre ao vosso serviço A dedicação da nossa vontade E a sinceridade do nosso coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por meio da lei, mas pela justiça de fé Que se fez o Abraão ou a sua descendência A promessa que receberia o mundo como herança Portanto, a herança vem pela fé Para que seja dom gratuito de Deus E a promessa seja válida Para toda a descendência Não só para a descendência segundo a lei Mas também para a descendência segundo a fé de Abraão Ele é o Pai de todos nós Como está escrito Fiz de ti o Pai de muitos povos Ele é o nosso Pai diante daquele em que acreditou O Deus que dá vida aos mortos E chama à existência o que não existe Esperando contra toda a esperança Abraão acreditou Tornou-se Pai de muitos povos Como lhe tinha sido dito Assim será a tua descendência Palavra do Senhor Amém 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo Diz Jesus aos seus discípulos A todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens Também o Filho homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus Mas quem me tiver negado diante dos homens Será negado diante dos anjos de Deus E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho homem Será perdoado Mas quem me tiver blasfemado contra o Espírito Santo Não será perdoado Quando vos levarem às sinagogas Aos magistrados Às autoridades Não vos preocupeis com o que haveis de responder Nem que o que haveis de dizer em vossa defesa O Espírito Santo Vos ensinará naquela hora O que deveis de dizer Palavra da salvação Caríssimos Caríssimos Família Da nossa irmã Almerinda Nós os portugueses Os portugueses Os espanhóis Os franceses Os italianos Sobretudo os da sul da Europa Costumamos dizer Que celebramos a missa de sétimo dia Pelos nossos irmãos Isto vem da cultura judaica Para os hebreus Os números têm significado E o número 7 Refere-se à grandeza de Deus E portanto nós quando dizemos Que estamos a celebrar a missa de sétimo dia Estamos a dizer que confiamos A nossa irmã que partiu À grandeza de Deus É isso que no fundo significa O norte da Europa Não tem este costume Tem outras Outras tradições Outros costumes Mas nós seguimos Uma tradição Que como imigrantes Fomos trazendo Como tantas outras Nós hoje celebramos na igreja Santa Edviges Que é padroeira da Polónia Uma santa muito importante Da Polónia O Papa João Paulo II O nosso querido Papa Que temos ali a estátua E que esta semana Na próxima semana O dia 22 É o dia de São João Paulo II Que foi declarado santo Foi eleito Papa Neste dia 16 de outubro De 1978 E portanto Toda uma geração Tanta gente Crescemos A olhar para este homem E a guiar-nos A orientar-nos A um homem forte A todos os níveis De personalidade De fé Um grande estadista Um grande diplomata Um homem que sabia Que sabia lidar Com os meios de comunicação social Foi um grande guia A todos os níveis Não só para os católicos Mas também para aqueles Que têm menos fé E nós hoje Celebramos esta santa Que é Que eles João Paulo II No dia da sua eleição Fez-me Um agradecimento E agradeceu esta santa Porque Santa Edviges Ela O marido Que foi morto Bastante cedo Ela teve Vários filhos E Ficou viúva E Estiveram sempre ligados Ao travar Para que não entrassem No ocidente Certas Forças Anti Anti Cultura Europeia E foram travados Muito Pela família De Santa Edviges E todos os europeus Lhe agradecem muito O seu trabalho Nós estamos a viver tempos Que são oposto a isto Mas temos que tomar consciência Da nossa história De onde viemos De onde é que nós viemos Não é fazendo Que não percebemos Não é fazendo Que não percebemos Que as coisas se resolvem Nós estamos num tempo Em que a técnica É da avestruz Vamos metendo a cabeça Debaixo da areia O perigo passa E nós não o vemos A avestruz Faz um pouco isto E nós estamos Estamos no ocidente A usar em muitas Muitas frentes A técnica da avestruz E Mas devíamos Devíamos Saber Quem foi esta santa O que é que fizeram Qual foi a sua luta Vemos tanto esta gente Gente como ela Ela Quem está em casa Aparece Na sua imagem Com a igreja na mão Um templo da igreja E eu coloquei aqui Não se vê aqui na igreja Mas em casa Através da internet Poderão ver É representada Com Na mão Com a igreja Para significar Tudo aquilo que ela Aquilo que ela foi E aquilo A que lhe devemos Mas no evangelho de hoje No evangelho de hoje Fala-nos De algo muito sério Quem blasfemar Contra o Espírito Santo Não será perdoado Ponto final Podes blasfemar Podes dizer Tudo o que te quiseres Contra Jesus Jesus diz que perdoa Mas contra o Espírito Santo Deus não perdoa Nosso irmão Almerindo E o José Bentecurto Que são da primeira Da primeira grande geração E que se empenharam Aqui na construção Desta igreja É um povo muito Devoto ao Espírito Santo E nós Uma das tristezas É ver O enfraquecer O enfraquecer Da devoção ao Espírito Santo Eu não sei se está a enfraquecer Mas por exemplo O entusiasmo Que nós tínhamos nas festas Hoje não se tem muito Nunca nos podemos esquecer Desta frase de Jesus Eu não sei o que significa Mas Não nos esqueçamos Desta frase de Jesus O que é blasfemar Contra o Espírito Santo O que é que será Blasfemar Contra o Espírito Santo A Bíblia Ensina Que existem casos Em que a pessoa Vai para longe de Deus Que não é possível Mais voltar atrás E cita Trechos Como o que fala Dos corações Endorcidos E do próprio Jesus Que fala Do solo Que foi Pisoteado Que foi pisado Calcado A ponto Que nenhuma semente Pode germinar Portanto Blasfemar Contra o Espírito Santo É preparar A terra Do nosso coração Pisá-la Tal forma Cilindrá-la Tal forma Que não entra nada E nós vivemos Num mundo Onde que presenciamos Isto Todos os dias Gente Tem o coração Tão empadranido Tão empadranido Que não vale a pena E o próprio Jesus Sabia disto Jesus Sabia disto Onde não existe Aceitação Do Espírito Santo Não há mais nada Que Deus possa fazer Então o destino final Desta pessoa Após a morte Do seu corpo É a morte Do seu Espírito No fogo eterno E nós não podemos Ter ilusões Sobre isto Por fim Quem é que nos vai defender? Jesus No Evangelho Também diz Quem é que nos vai defender? Quem é o nosso Advogado Diante dos homens? No princípio No princípio Jesus sabia Da dureza Da missão Dos apóstolos E por isso Foi-os preparando Com a ação Do Espírito Santo Diz-se muita coisa Da igreja Diz-se muita coisa De tudo Olha que recompensa É que tiveram Os apóstolos Tiveram algum lugar De prestígio Ocuparam alguma coisa Importante no mundo O qual foi O destino Dos apóstolos? Foi a morte E o martírio Não tiveram Nada Nós podemos dizer O que quisermos O mundo pode dizer O que quiser Não tiveram Recompensa nenhuma Aos olhos do mundo Nada Não tinham Não tinham pretensão Nenhuma De nos enganar Aquilo que viram Era do que falavam E eram coerentes Até a hora da morte Segundo o seu testemunho Nós andámos Com muitas ilusões Buscar as vírgulas Os acentos Tentar enganar Tentar descobrir Ó meus amigos Pudeis correr A vida toda Mas com os apóstolos Os testemunhos Dos apóstolos Mas não Jesus foi-lhes preparando E foi-lhes enviando A ação do Espírito Santo O Espírito Santo Os primeiros anos Do cristianismo Foram muito difíceis Parecidos com os nossos Hoje Jesus precisou De preparar Seus discípulos Para quem eles Iriam enfrentar Quando ele partisse As provações Seriam imensas Nenhum discípulo Nenhum discípulo Escapou ao martírio Mas o que interesse Tinha esta gente De ser coerente Até à última gota de sangue Visto na perspectiva humana Nós ouvimos Tanta asneira Tanto coração padrnido Tanta coisa Mas olhai para os apóstolos O que é que Interesse é que eles tinham Em dizer mentiras E Jesus sabia disto E portanto preparou-os Para a ação do Espírito Santo Que saibamos Receber o Espírito Santo E deixemos Que ele haja em nós É uma das Eu há quando Antes de vir para aqui Não conhecia Muito a tradição Dos Espíritos Santo Como nós do continente A grande maioria Não conhecemos Mas depois Fui-me apercebendo A riqueza E hoje tenho Muita tristeza Que muitos Descendentes Do povo Que trouxeste Da tradição Não tenha Tanto amor Como devia A minha terra Ali no centro Portugal Na zona Dos Templários Sempre houve a festa Do Espírito Santo Mas chegou A república Em 1910 Proibiram E no continente Cumpriram Obedeceram As ordens E honra Seja feita Ao povo dos Açores Que nunca obedeceu Isto é uma honra Nós às vezes Temos que dizer não Nós às vezes Temos que ser mais fortes E isso Queiramos ou não Queiramos Eu que sou daquela zona Ali onde era o território A minha terra Até um castelo Que era o castelo Dos Templários Almorol Tomar Alenquer Que ia até A zona da Figueira da Foz Era o território Dos Templários Todos nós Tínhamos a devoção Do Espírito Santo E tudo acabou Na república A brilhante República E os Açores Não obedeceram E nós Na imigração Já que não se pode Falar lá Assim Aqui na imigração Temos que ir Dizendo estas verdades A fidelidade Ao Espírito Santo É a fidelidade Ao Evangelho A fidelidade Ao Espírito Santo É a fidelidade Ao Projeto Jesus Cristo A fidelidade A fidelidade Ao Espírito Santo É a fidelidade À verdade Aos sete dons E é isto que Jesus Cristo fala E Jesus tem esta coragem Dizendo dizer-nos A palavra de Deus Vamos virando a palavra de Deus Vamos virando a cara Para o lado Vamos fingindo Que somos inteligentes E espertos Que somos muito fortes Mas as palavras de Jesus Prevalecerão As palavras de Jesus Ficarão depois de tu passares As palavras de Jesus Ficarão Para a eternidade E é isto Temos que abrir o nosso coração Seja louvado Seja louvado Nosso Jesus Cristo Creio-se ao Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio-se ao Senhor Jesus Cristo Filho e gênito de Deus Nascido Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro Jurado não criado Constancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas E por nós homens Por nossa salvação Descer dos céus E nos seios a vir-se Maria Se exoma Também por nós foi precicado Socorro-se Pilatos Padeceu e foi espontado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Como está sentada Adelante do Pai E de novo a adivir a sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino para o fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E por ser o Pai E por ser o Pai E por ser o Pai E ao Pai Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a memória Santa Margarida Maria Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso pela Igreja Por todos os homens e por todo o mundo E sempre cheios de confiança Ouvimos Senhor Pelas igrejas do mundo inteiro Para que vivendo atentas à voz do Espírito Sejam santas em todos os seus filhos Oremos Pelas mulheres que servem a Igreja Para que a exemplo de Santa Margarida Maria Busquem com ardor os bens eternos Oremos Pelas famílias da nossa Diocese Para que sejam escolas do Evangelho Tendo por Mestre o Senhor Crucificado Oremos Por aqueles que mais sofrem neste mundo Para que sintam a proteção e o amor de Deus E não lhe ponham a sua esperança Oremos Pelas nossas comunidades paroquiais Para que os seus pastores e os seus fiéis Deem testemunho de fidelidade a Cristo Oremos Ó Deus Ó Deus O vosso santo e justo Ouvir com misericórdia Aquilo que nós com fé vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Bendito Sejais Senhor Deus do Universo Pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade Fruta terra do trabalho do homem e da videira Que hoje vos apresentamos E que para nós se vão tornar pão da vida E vinho da salvação Orar irmãos Para que o meu vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Pedroso Orar irmãos Para que o meu vosso sacrifício Oremos Fazei Senhor Que possamos servir ao vosso altar Com plena liberdade de espírito Por estes mistérios que celebramos Que nos purificam em todo o pecado Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças Sempre em toda a parte Compatecidos e errados caminhos dos homens Dignou-se nascer da Virgem Maria Com a sua morte da cruz Livrou-nos da morte eterna Com a sua ressurreição Dê-nos a vida mortal Por isso Com os reis, arqueios e todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Dizendo numa só voz Ó Santo Amém 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 Vosso Senhor Seis verdadeiramente santo Seis a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos E dando graças partiu-os E deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo o fim da ceia Tomou o cálice e dando graças Deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Amociado Senhor a vossa morte O Senhor promove a nossa volta A ressurreição Vim-nos Senhor Jesus Celebrando agora o Senhor Em memorial da morte e ressurreição De vosso Filho Nós oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Por nos admitir-se à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja dispersa por toda a terra Tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso ex-bispo O Maico Mahal E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos da vossa serva Almerinda Bentecorte A quem chamaste-se para vós Configurada com Cristo no mordo Com Cristo a um parte na ressurreição Lembrai-vos também dos seus pais Dos seus familiares e amigos Que adormeceram na esperança da ressurreição Todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós Senhor Dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Os bebede-teuados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos o vosso louvor Por Jesus Cristo vosso Filho Por Cristo com Cristo em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Confiantes-nos vamos dizer A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do todo o mal Senhor dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo O nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Dizeste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Deu-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dá-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Feliz de nós Os convidados para a ceia do Senhor Eis o poder Deus Que tira o pecado do mundo Amém O poder nos sentirem Que tira o pecado E a paz 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 Que tira o pecado do mundo O poder nos sentirem 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 Amém. 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 E depois, finalmente, só ontem é que me confirmaram definitivamente, no dia 3 de novembro, vai passar por aqui uma secretária de Estado de Portugal, eu já sabia há bastante tempo, portanto não sabia se havia mudanças, se havia alterações, se não havia alterações. mas só ontem, dia 3 de novembro, uma quarta-feira à noite, nós teremos que na comunidade nos organizar para fazer um jantar. Nós somos a única igreja, penso eu, atrevo-me a dizer isso, onde os nossos políticos recorrem. E porquê? Porque a comunidade de Kingston temos condições e recebemos bem. Portanto, sentimos-nos honrados. Eu não tenho capacidade para dizer que não. Então, peço desculpa ao sacrifício aqueles que vão trabalhar mais, mas eu penso que somos os únicos. A última vez que eu sou o secretário de Estado, penso que fomos nós. Agora, nós temos outras coisas a dizer. Temos outros pontos a apontar. A cidade de Kingston, desde que começámos com o curso da Queens, que foi o polémico entre nós, é uma referência. E os políticos vêm sempre aqui agora. Mas quando nós começámos, eu sabia perfeitamente que não me queriam lá. Eu sabia disso. Sabia por ser igreja. E gostaria que terminassem em mim. Que não fosse para o povo. E é isso que me dói. E não estou a falar só dos portugueses. Não estou só a falar dos portugueses. Eu gostaria de lembrar, nós somos o povo, os filhos, daqueles que ouvimos o sermão do sermão dos peixes. Nós lembramos do sermão dos peixes. Pronto, eu vou... É só por isso. E também para dizer que nós hoje, a igreja, não há que era assim nestas coisas. Gostaríamos que ficasse só pelo padre, e não fosse pelo povo. Quando eu ouço certas expressões a dizerem Ah, nós resolvemos com os empresários. Onde é que vieram os empresários? São filhos de quem? Sejam de que raça forem. O que é que os pais deles sofreram? Dome-me tanto. Fere-me tanto. E quando vê gente de responsabilidades, venham por aqui, venham por aqui, e nos apresentam a realidade como um túnel, mas não nos mostram o fim do túnel, eu sofro. E não estou a falar de política. Estou a falar de vida. E nós vamos receber a nossa... Eu já disse isto tudo. Eu não estou a dizer isto pela primeira vez a vós. E ainda esta semana disse isto à Embaixada. Não tenho nada a descolver. Não tenho nada... Mas eu gostaria só de pedir que nós temos que fazer um jantar. Vamos receber. estamos muito divididos. E não... As nossas comunidades portuguesas estão todas divididas. Não sabemos os motivos. O mundo está todo dividido. Não há de nada que nos una. Mas também, fazer de conta que não se vê, não será o bom caminho. Eu quero-vos pedir que vai ser criada uma comissão. vamos fazer... É aberto a todos. Não temos convites para ninguém. Se tivéssemos alguns convites será que o Sr. José, que foi o homem que trabalhou aqui na eletricidade desta casa no princípio. Mas, Sr. José, nós não vamos fazer convites a ninguém. Portanto, nós somos igreja e o povo, olha, cada um vem. Mas eu gostaria tanta gente que aqui trabalhou em silêncio, com amor, com dedicação, alguns ficam ofendidos e a gente não os convidava. Nós não vamos convidar ninguém. Mas era assim, pessoas que o Sr. José, que trabalhou aqui, foi responsável pela eletricidade da casa e tantos outros. Esses é que são os nossos convidados de honra. Esses é que são os nossos convidados de honra. Não temos outros convidados de honra. Portanto, e é isso que nós temos que dizer, dar graças a Deus por construir as nossas igrejas, nós, nós, também foi o nome de Portugal, foi o nome dos nossos, foi os valores que eles nos ensinaram, foi o amor à nossa terra, foi o amor ao nosso povo. Cada pedrinha que está por aí fala disto. E é disto que nós que vamos continuar a falar. Portanto, mas eu convido, e sem entrarmos em grandes polémicas, convido, eu já disse que sim, peço perdão, não vos consultei, já disse que sim, que fomos fazer um jantar, e espero com a vossa colaboração, com a vossa vinda, mas repito a todos, mesmo a quem está em casa a ouvir-nos, nós não temos convidados. Não temos convidados, os convidados é o povo de Deus que é uma igreja e como o Sr. José que tanto aqui trabalhou, eu peço perdão de tantas vezes focar o seu nome, mas toda a gente sabe, toda a gente sabe, é esses que são os nossos convidados de honra e me gostaríamos que a sala se enchesse, muitos que trabalharam aqui com amor, com carinho e que já partiram. Esses é que são aqueles que gratuitamente, em silêncio, nós somos este povo. não cabemos já em todas as portas, já não nos querem em todo o lado. É, eu sei disso, já não cabemos em todas as portas. Foram razões ideológicas, nós não convidimos estar ao pé dos jovens, nós transmitimos ideias erradas, as ideias erradas, as certas são terminadas, nós não convidimos estar junto de algumas portas, entrar a algumas portas. Nós sabemos disto, mas que não façam isso ao povo de Deus. Façam isso aos padres e aos bispos, mas não ao povo de Deus. Eu peço-vos perdão por falar assim, mas às vezes nós temos que falar assim. E nós temos que falar, e amanhã vou continuar a falar. É com muita honra que nós recebemos quem vem, a nossa primeira vez que ela virá. mas precisamos saber que de grau subimos e que passo subimos. A todos peço-vos perdão e desculpas, mas espero que a vossa colaboração e que a sala que se possa encher com o número que for possível, penso que são 150 pessoas, cerca de 150, a nossa sala, que a gente tenha uma sala cheia e que continuo a dizer da alma e do espírito da nossa comunidade cristã de Kingston. Que é por causa disso que nós gostamos de vir cá. Do acolhimento, de nós sabermos fazer de conta que os nossos valores, transmitirmos, acolhemos bem, fazer de conta que somos todos, estamos todos em sintonia, estamos todos na mesma barca. Só que não vamos é atrás de certos comandantes da barca. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê força e vamos terminar. Oremos. Deus de infinita bondade que nos alimentais com o corpo e sangue do vosso Filho tornai-nos também participantes da sua natureza divina Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Deseem a todos boa noite, boa semana, bom domingo e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Amém. do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.